Oi amores, estou de volta e hoje para gravar um vídeo para vocês mostrando o top de 6 máscaras maravilhosas que eu amo, uso há muito tempo e super recomendo, tá bom? Então fique ligadinhas. No meio dessas máscaras eu tenho máscaras que é liberada para no e low pool, eu tenho máscaras que são com óleo 100% vegetais, tem máscaras baratinhas, tem máscara importada, tem de todos os tipos, então compensa você assistir todo o vídeo e ver todas as máscaras, tá? Então antes de começar, eu já quero te convidar a você se inscrever no canal, tá? Se não for inscrito, já clica no nome aí, inscrever-se, para você receber os vídeos novos sempre que eu postar, basta você clicar nesse sininho que fica ao lado do nome inscrever-se, que aí você vai estar ativando as notificações do canal, tá? Então eu vou mostrar para vocês o top 6 das máscaras, se concentra em mim, se concentra em mim. Eu vou falar dessa aqui que é a poção mágica, essa máscara ela é muito bacana, a parte da frente dela eu rasguei porque tinha uma bruxa e uns mocegos, tinha assim uma imagem que eu não achava legal, então para não esquecer o nome da máscara eu deixei essa parte de cima. O nome dela é poção mágica e ela é uma máscara que é super consistente, é da marca... Marca? Eu esqueci a marca dessa máscara, ela é muito cheirosa. Ai que cheirosa! Tem cheiro de sorvete, né? Tem! Ó, ela é branca e super consistente, então essa máscara ela dá um resultado de desmaiar o fio, ela desmaia super o cabelo, tá? Essa aqui, por exemplo, ela tem um ácido cítrico, então isso ajuda muito a selar o fio, tem glicerina, tem queratina, tem arginina, prolina, vários agentes reconstrutores, ela se encaixa nas três etapas do cronograma, R, N e H, tá? Ela tem todos esses componentes que dá, todos eles juntos, eles dão um desmaio no fio muito potente, deixa o cabelo super brilhoso, super saudável e não pesa. Existem algumas máscaras que pesam no fio, principalmente máscaras reconstrutoras, né? Se for um cabelo fino, costuma pesar. Então, essa máscara, ela é bem consistente, mas ela não pesa no fio. Eu já usei cabelo fino, no cabelo daquela doninha ali, que é cacheado, e não ficou pesado. Ah, agora a segunda máscara, eu preciso falar dessa Cresce Pelo, essa máscara aqui. É uma máscara que é super consistente. Essa máscara, ela é liberada para no e low pool, tá? É uma máscara bem legal, tem componentes super naturais, é a base de plantas, faz um tratamento fitoterapêutico. Você pode usar desde a raiz, acelera no crescimento capilar. Esse kit acelera muito. De todos os kits que prometem crescimento capilar acelerado, esse foi o que deu um resultado melhor no meu cabelo, tá? Então, essa máscara, ela é muito boa. E ela tem um cheirinho que lembra planta mesmo, tá? Um cheirinho muito gostoso, super consistente, branquinha. Eu vou falar agora da máscara Sete Olhos, essa máscara aqui. Ela é uma máscara liberada para no e low pool. Ela se encaixa na etapa nutritiva, tá? Essa daqui, ela se encaixa na etapa de hidratação, somente na etapa de hidratação. Bom, agora falta só uma. Eu acho que eu não mostrei essa. Eu vou falar da Sete Olhos. A Sete Olhos é da Weed Care. É uma máscara que tem 100% de ativos vegetais. É super bacana a composição dessa máscara. Porque ela tem óleo de coco, óleo de girassol, óleo de macadâmia. Ela tem amêndoa doce, semente de uva, moringa e abacate. E além de tudo isso, ela é liberada para no e low pool, porque ela não tem sulfato, não tem parabeno, não tem óleo mineral, não tem sal e não tem silicones. Ela é super legal. É uma máscara que é muito bacana. Não é testada em animais. Ela é bem branquinha e ela tem cheiro de butox. Só que ela é só uma máscara de hidratação. Compatível com todas as químicas e tudo mais. Todas essas máscaras que eu mostrei aqui, são compatíveis com todas as químicas. Eu acho que eu esqueci de falar dessa aqui, ó. A moça bonita, né? Esse aqui, ela imita o leite condensado. É da marca Portier. A Portier, ano passado, ela veio com essa pegada gourmet. Lançou várias máscaras. Tem outra que também é a minha favorita, que devia estar aqui no meio. Vou colocar ela agora. Tinha várias outras, mas como eu vou fazer um top reconstrutoras e nutritivas, trouxe essas primeiro e aí depois vocês verão as outras nos outros vídeos, tá? Essa aqui, ó, a maionese capilar. Gente, ela é uma máscara humectante, que dá uma nutrição muito potente no cabelo. Engraçado que eu não esperava nada dessa máscara, mas quando chegou foi uma das que eu mais quis testar. E tinham várias outras, tinha ketchup capilar, tinha várias outras com essa pegada gourmet, com essa embalagenzinha de bisnaga mesmo. E essa aqui foi uma das que eu gostei e continuei comprando e repondo o estoque. Bom, meninas, eu acho que é isso, né? E aí, essa máscara, ela é muito boa. Essa aqui, ela tem uma com um pouco creme, ó. Tá vendo? O cheirinho dela é muito de leite condensado. É incrível. Se você colocar essa máscara numa xícara e dar pra alguém comer, a pessoa come. Se cheirar assim, for comer, come. Pensando que é leite condensado. O cheiro é exatamente igual. E eu gostei muito dela. Ela, se vocês perceberem, ela tá quase no meio. Não dá pra perceber, né? Porque ela é quase branca. Ela tá aqui assim, ó. Mas eu uso bastante e ela derrete muito o fio. Essa aqui é uma máscara que eu acho que ela é somente hidratante, tá? Porque ela dá mais essa hidratada no fio. Ó, essa máscara aqui é uma que eu também gosto muito. Essa é da Gota Dourada. Gota Dourada, todo mundo conhece. Eu tô usando o tônico dessa linha aqui, ó. Eu já testei essa linha de crescimento deles. Eu super recomendo. É brasileiro, é barato, é de farmácia. Mas é muito legal. Então, essa máscara, o nome dela é gemada com leite de coco. É liberada pra no e low pool. Dá um cheiro muito bom no cabelo. Deixa um brilho gostoso. Uma maciez incrível. O leave-in dessa máscara é muito bom pra cabelo cacheado. Eu usei ele todinho no cabelo da minha filha. E deu muito certo. Super recomendo. Ela tem proteína do ovo, do leite e o leite de coco. Ela hidrata e nutre. Então, ela entra na etapa R e na etapa end do cronograma capilar, tá? E ela é liberada para no e low pool. Ela tem um cheirinho bem gostoso. Ela não tem cheiro de ovo. Ela não amarela o fio. Ela não é amarelona. Ela é branquinha, tá? Ela só tem a proteína do ovo. Ou seja, ela tem a parte reconstrutora. Ela é uma máscara que eu senti que ela dá também uma leve encorpada no fio. É uma máscara que te engana. É igual essa aqui, ó. Essa daqui, eu fiz resenha dela recentemente pra vocês. É a gelatina hidratante da Let Me Be. Essa máscara diz que é uma gelatina hidratante. Mas ela é a base de colágeno. Então, você já fica sabendo que ela é totalmente reconstrutora. Porque o colágeno é responsável pela reconstrução. Inclusive, essa máscara é uma das minhas favoritas. Já entrou, né? Ó, você gira ela e ela vai junto. Parece ser líquida. Mas se vocês conferirem a resenha dela, virando, ela é realmente uma gelatina. Então, essa aqui é pra todos os tipos de cabelo. Você encaixa na etapa R e acaba concluindo hidratação e reconstrução no cabelo, tá? Bom, meninas, é isso. Falei demais. Consegui mostrar pra vocês as minhas seis máscaras favoritas que eu tenho usado. Vou trazer o top de máscaras nutritivas e de máscaras reconstrutoras atualizadas, tá? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo grande. Me fala aí no comentário se você já testou alguma dessas máscaras que eu mostrei. Se você gosta de alguma marca dessas máscaras que eu falei aqui, tá bom? Não esquece de ir embora sem se inscrever. E não vá embora sem deixar aquele like. Principalmente se você gosta de estar sempre me seguindo aqui no canal. Me segue nas redes sociais. Todas estarão linkadas aqui no box de informações, tá? E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.